Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Quem não gosta de uma boa banda de carnaval Principalmente esse ano Mais 68 blocos desfilaram por dia no Rio de Janeiro E nós tivemos lá Ecos do Carnaval com o Fernando Resch Diretamente da banda de Ipanema Um dos antigos padrinhos dessa banda Banda de Ipanema é uma loucura Sábado, primeiro dia de carnaval Uma loucura, nunca vi tanta gente Brasileiros, estrangeiros A banda mais animada do Rio de Janeiro Começa hoje, terça-feira, a segunda etapa Vamos ao Carnaval Carioca, já começando Tudo preparado para... Estou ótimo, animação total A banda de Ipanema é dez E a memória é de fichinguinha Eu como já fui padrinho, eu conheço tudo isso Conte uma coisa Quantas horas desfilando hoje? Olha, é de quatro a cinco Mais ou menos Se atrasar, está na hora Não, vai sair às cinco Não, nem serve muito Sabe quem é a homenageada desse ano? É... Homenageada é o... Meu Deus do céu, o Candonga Candonga, olha aqui Homenagem a Candonga Homenagem a Candonga Conheceu o Candonga? Candonga? Olha aqui, ó Conheceu o Candonga? Bem, conheci pouco, né? Inclusive... É o mestre, né? É o mestre Eu andei fazendo até matinê com ele Jura? Jura, muito matinê com ele O que você toca mais aqui? João Roberto Kelly? Também, muitos sambas Todos os sambas do Rio de Janeiro Pô, tem de tudo Tem de tudo Tem choro Samba Sabe Redo Tem... Música moderna Como Zé Ramalho Como Frevo Mulher A gente toca tudo É... Vila Lobos Também Parabéns, vamos em frente Bom trabalho pra vocês Muito obrigado Pra vocês também Vamos lá Os músicos estão quase entrando em cena Gente, um casal Isso é o quê? Isso é a Dona Zica ou é a da Dengue? É a Joaninha, a Joaninha Que bicho é esse? Joaninha A Joaninha? Você namora uma Joaninha, minha filha? Sim, sim Conheceu ele agora? Sim Você é do Rio? Sim Você é do Rio? Sim Você é ele ou ela? Sim, meu irmão Isso aqui é só carnaval Do dia você é o quê? Do dia eu sou normal Normal sou, João Trabalho em quem? Trabalho com petróleo e gás Milionário Arranjou milionário, minha filha Não, o petróleo agora não tá muito bom não Tá muito bom não Tá na crise, tá na crise Mas o bof é bom? O bof é ótimo Não, pela imagem Vou mostrar o bof Porque ela tá muito simplesinha hoje Mostra o bof primeiro Agora eu vou mostrar a música É uma gracinha, né? Dá uma rodadinha assim pra gente Gente, bom carnaval brincadeira Namora em casa, hein? Ou brinca só hoje, tudo bem É isso aí Banda de Ipanema é uma loucura Bom, quantos anos de banda de Ipanema? 52º ano em 2016 Esse ano é Candonga Candonga é o nosso homenageado especial desse ano Tem alguma musa ou uma estrela? Vem aí, não Tem alguma musa, estrela? Não, não tem Mulher, hoje? Não tem ninguém Não, tem Tem uma mulher carioca Toda ela Ipanema Coração antes de sair, tá nervosinho? Emocionado? Ah, não Acostumado? Não O fato de estar acostumado não tira a emoção da gente Mais do que emoção é a satisfação de ver o povo na rua E é essa verdade da banda de Ipanema Que é 52 carnavais Que ela faz isso A partir de um grupo muito pequeno, muito reduzido Teve um poder de multiplicação muito grande Irradiou-se por toda a cidade Multiplicou-se das mais diferentes maneiras Cada um à sua maneira E é assim que nós cumprimos esse trajeto todo até hoje Você acha que o público aumentou? Eu tô achando mais gente Ah, sendo Tem muito mais Não, tem bastante gente Os blocos aumentaram Bom, quando nós conhecemos Já tinha banda de Ipanema Aqui em Ipanema e zona sul Hoje são mais de 500 Quando me perguntam eu digo que é pouco A gente tem que botar mais um zero A gente tem que ficar 5 mil, pô Vai lá que o negócio já vai sair Vai lá, beijão Obrigado, saúde Banda de Ipanema Olha que maravilha Nome, idade e sexo Tatiana, coca, niponte Mulher mesmo? Sou mulher mesmo Eu tô na dúvida aqui Você é o que da banda? Eu sou o representante da Michael Jackson Ele pode ser inesquecível Michael Jackson? Gente Vamos mostrar esse Michael Jackson Estou com o pop samba Qual vai ser o seu carnaval? Vai ser maravilhoso Sempre com alegria E a espontanidade da banda Ipanema Vai te tirar a escola de samba? Não, não Eu gostaria mais Eu gosto mais de blocos Mais animação, mais alegria Obrigado, obrigado Obrigado Deixa aqui Oi, vamos lá Aproveita que a mamadeira tá cheia Você é a rainha do silicone? Eu sou a rainha do silicone Todo ano? Todo ano Há 35 anos, será a banda? Nem tanto, né? Nem tanto Mas um bom tempinho Olha só que delícia Tirando o figurino O que você é de dia? Eu sou comerciante Aproveito o carnaval Pra deitar e rolar E aproveitar esse carnaval da banda Que é maravilhoso Milionário? Quantas lojas? Nada Milionário Só se for de alegria De folia Chupa que é de uva A mamadeira tá cheia Comerciante podia ser Uma rede, né? É, uma rede Mas não é não O carnaval da banda Ipanema Aumentou pra você Ou diminuiu? O que você acha? Ah, ele tá Tá tendo cada vez mais público Aí, né? O pessoal da Do Bola Preta, né? Aí já viu, né? Mas eu espero que não Antumutui tanto E a gente se divirta Nós estamos aqui atrás E a gente se divertia, né? Bom carnaval pra você Chupa que é de uva Gente carioca Oi, boa tarde Boa tarde Quem é você? Que bicho é esse? É a Zica, não? É a fada dos dentes Você é carioca? Não, não Mineiro Mineiro E que bicho é esse? É fada mesmo? É a fada dos dentes Anda um pouquinho pra gente Deixa ele andar Deixa ele dirigir Não pode? Não pode Então vem cá, fada Vem cá Sim Você tá passeando Turismo no Rio de Janeiro? Sim, sim Chegamos ontem Direto de Minas Gerais Primeira vez no Rio Como é que tá achando A banda de Panela? Top Sensacional E cá, você tá achando muito cheio o Rio de Janeiro? Tá caro pra você ver o Rio? Tá um pouco caro, mas eu acho que é o preço da diversão Pelo povo bonito O lugar bacana É, acho que tá valendo tudo Tá em um hotel embaixo da ponte Tamo em um hostel Olha Mas tá caríssimo lá, né? Copacabana? Tamo em Santa Tereza e já tá caro pra caralho Copacabana nem se diz ainda Tá subindo, descendo o morro Exatamente Bom carnaval pra você Muito obrigado Pra vocês também, pessoal Você hoje não veio paramentada, não veio produzida, tipo show, não? Não, hoje não Hoje eu vim só dar uma olhadinha mesmo no bloco Você veio simplesinha Bem simplesinha, só pra assistir mesmo E tá muito cheio e muito animado, né? Nós estamos sentindo falta de fantasias, né? E de... o pessoal não tá vindo mais na rua, você acha? O que você acha? Não, eu acho que até tá vindo Só que tá um pouco violento Acho que tá muito cheio O povo parou de viajar pra... Curtir o carnaval do Rio de Janeiro E eu acho que não tá dando muita vazão, não O bloco vai bombar Cadê a Isabelita? Cadê a nossa Carmeiranda, outra? Nada, daqui a pouco elas estão chegando aí, né? Beijo, bom carnaval Beijo, igualmente, Fernão Encontrei um grupo fantasiado Encontrei uma viúva negra Viúva negra? Viúva negra Você é mulher ou homem? Eu sou mulher, mulheríssima Você é mulher mesmo? Mulher mesmo Sem tromba, não? Sem tromba A Bernalde, você é uma mulher maravilhosa Uma mulher que é do samba É uma mulher que foi destaque de muitos carnavais, não foi? Muitos carnavais, bastante Você desfilava muito na Mangueira também, né? Mangueira Tinha carro, não tinha? Sonho Não desfila mais em carro nenhum? Não, não, agora eu saí, parei Agora eu só tô atuando no teatro Ótimo Mostre seus convidados O que que eles estão vestindo Porque eu não tô entendendo nada Esse primeiro aqui Brácula Brácula, claro Nelson Nelson Malévola, Vanessa Carioca Esse é carnaval do Rio Vai Oi, desculpa É Malévola É, Vanessa É meu nome E me trazendo um pouco dessa sedução da Malévola pro carnaval Você é o mestre? Guiandó E o senhor dos Anéis, o Renato Vocês fizeram a roupa especialmente pra essa banda? Não, tinha sim Para um outro evento na empresa É o único aqui Para qualquer outro bloco Foi o fit da empresa E você também fez especialmente a roupa? Você já tinha? Exatamente O modelito preto toda mulher tem, né? Toda mulher tem É facinho Pão cinto Um véuzinho E tá pronta Olha, bom carnaval Tem todas as televisões na frente Vou entrevistar vocês O grupo tá excelente Bom carnaval Obrigada Gente, carioca É isso aí No Rio de Janeiro Na banda de Ipanema Quase ao vivo Vamos ao samba Esse é meu vinho Tchau 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 Tchau